Olá velhinho, eu sou o Andrew e esse é o canal Produciona, lugar onde falamos de produção audiovisual e cinema e no trilha de hoje vamos falar do filme Dungeons & Dragons um filme baseado num jogo muito famoso que eu tenho certeza que muitos adolescentes e jovens que já não são mais tão jovens como eu, lembram e sentem até uma nostalgia só de falar desse nome A sinopse diz que num universo cheio de dragões, elfos, orques e muitas criaturas mágicas nosso protagonista Raven Hightower se encontra com outros amigos ditos como rebeldes para combater um inimigo em comum que obviamente como um jogo tem que ter um super vilão que tenta dominar o mundo e liberar as trevas e é o que eles vão ter que fazer, eles vão ter que além de sobreviver, destruir esse mal e evitar que o grande mal destrua todo mundo então eles vão ter que superar as suas diferenças, trazendo um final feliz e fantástico para a nossa história de fantasia baseado nesse jogo tão fantástico e como protagonista temos o Chris Pini e a Olga, que é uma atriz muito famosa em muitos filmes mais de ação por Michele Rodrigues e eles vão junto com uma galera aí trazer muitos super heróis, personagens característicos, arquétipos como magos, guerreiros, enfim, paladinos, enfim, aquela coisa toda do mundo mágico do RPG para trazer toda essa aventura para a gente as imagens falam tudo o que a gente precisa saber, para quem conhece o jogo, para quem já viu esse universo de RPG, de monstros e dragões não tem muito o que a gente já não tenha visto então esse filme não é para ter algo novo, é simplesmente para a gente ter a nostalgia de ver aquilo que antes era jogável ser agora assistível e a gente poder imergir nesse mundo tentando ver se eles vão fazer a coisa direito porque no jogo eles conseguem levar a gente para esse mundo de elfos, de dragões será que no filme eles também vão conseguir? é o que a gente vai ver então vai ter bichos, vai ter dragões, vai ter desafios, vai ter puzzles, vai ter muitas piadinhas que a gente vê que no trailer o nosso protagonista traz algumas piadinhas sobre algumas situações tipo o Thor, aqueles filmes do Thor que são um pouco mais engraçados pode ser que fique legal, a tendência, o trailer nos passa uma emoção bem legal faz a gente ter vontade de assistir e eu acho que realmente vai ser bem tri a gente vai assistir nos cinemas e vai trazer aqui para o canal quando estiver já disponível o que quer dizer que a gente pode contar então com muita aventura, vários tipos de personagens muita magia, muitas cores, muita paisagem, mostrando o universo porque não adianta só mostrar monstros e cenas isoladas mas também universos, campos e cenários bem construídos porque obviamente é uma construção em 3D, muito mais do que as roupas, os figurinos que são reais, eles vão ter que construir aquele mundo, os monstros em 3D e esse é um desafio também, fazer um filme que não pareça falso nesse sentido mas a gente espera que pelo menos o trailer nos mostre algo bem construído e vai ser muito legal de ver o nosso jogo ali na realidade na Estelona se você está empolgado por assistir esse filme, eu vou pedir para te comentar aqui embaixo e também curtir o vídeo e te agradecer por estar assistindo os vídeos e compartilhar o nosso vídeo, compartilhar, se inscrever no canal porque vai nos ajudar muito isso é tudo pessoal, muito obrigado que eu já sei que deixou o teu gostei o teu comentário aqui embaixo, se tu gostou, se tu vai assistir o filme ou não obrigado também porque eu sei que já compartilhou o vídeo e te inscreveu no canal e te vejo no próximo episódio de Producena Tchau Tchau Tchau